Rápido demais, quero slow, quebra o gelo, eu não pego um segundo, não, não Quero saber mais do teu mundo, tu vem ou não, yeah, yeah, yeah Tudo bem, não quero mais, não, não dá trégua, eu não quero das réguas BPM dança e fica slow, ainda duvida que tu sempre foi minha mami, por onde ela passa toca o meu som Ela não link nem me chama pelo comi, só quero ver até onde vai, só quero ver se faltou você Ela finge que não se lembra mais, não me calo pra você, tenho nada a esconder, nessa língua eu não sei falar Ela me mantém on the low, só pra saber se eu vou, te quitar no dia no show, pra me ter um baile, let's go Só se tu quiser eu vou, esperando outro outro, fala meu bem, tu vai embora ou tu vem Eu tô perdido no teu mês e eu não saio faz uns meses, follow me, baby, follow me Tô perdendo a noção das horas, o mais que eu tendo eu só vejo fechando as portas A gente sente mas não sabe as respostas, a gente cresce inconsciente e ela não nota Rápido demais, quero slow, quebra o gelo, eu não perco um segundo, não, 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 não quero saber mais do teu mundo, tu vem ou não Tudo bem, não quero mais, não dá tempo, eu não quero dançar, BPM dança e fica slow, ainda duvida que tu sempre foi minha mami, por onde ela passa toca o meu som Ela no liga, nem me show no pillow, call me, só quero ver, até o que vai, wanna lay down, call me on Tchau Tchau Tchau